a última que Deus me mostrou e que, irmão, é tremendo, é tremendo, eu tô, eu tô, não sei se você vai conseguir ver, mas eu tô arrepiado aqui, porque o Senhor disse pra mim assim. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, obrigado pelo carinho de mais uma vez estar aqui comigo, né? Quero compartilhar contigo algumas visões, algumas revelações da parte de Deus, né? E a gente tá chegando aí já, né, já com os pés no ano novo, né? Então, vamos se preparar, vamos se preparar, porque o que Deus me mostrou são várias situações, então peço até pra você não pular esse vídeo, não, ficar comigo até o final, porque são várias situações, inclusive algumas dicas também, né? Eu estava orando e colocando o dia do Senhor e o Espírito Santo disse pra mim, olha, diga aos meus filhos também que, pra o ano novo, aguardem, né, alguns acontecimentos, se preparem pra alguns outros acontecimentos e como se preparar. Então, eu vou lhe passar isso até o finalzinho do vídeo aí, em nome de Jesus, né? Mas, uma das coisas que Deus me mostrou, amado e amada, é que, durante todo o ano de 2023, foram diversas visões em que o Espírito Santo me mostrou batalhas espirituais nos céus do Brasil, batalhas, assim, extremamente assustadoras. E, orando, agora há pouco, o Senhor me levou a uma, eu diria assim, uma viagem espiritual, né, uma viagem por toda a nação brasileira, e eu pude ver muitos principados, muitas potestades. Os céus do Brasil estão completamente tomados por fortalezas espirituais. Realmente, amado e amada, é, há uma batalha espiritual, há uma peleja espiritual, anjos do Senhor estão trabalhando de maneira intensa, replaço e decanta. Sabe, eu tô falando aqui contigo, o Espírito Santo tá mostrando pra mim, amada, eu estou vendo aqui, diante dos meus olhos, né, demônios que estão agindo, demônios que estão, é, que foram enviados pra todos os cantos da nação brasileira. Eu vejo muitas fortalezas em toda a costa litorânea do Brasil. Mas, ao mesmo tempo que eu vejo demônios tentando, tentando fazer, assim, é, é, estrago mesmo, né, muitas, havia um projeto de satanás, um projeto de satanás, um espírito maligno, tá, que ia trazer muito choro e muita angústia e tristeza, nesse final de ano e início de janeiro aí, nos primeiros sete, oito dias de janeiro, tá, principalmente nas regiões de litoral. Mas o Senhor me mostrou, amados, exércitos de anjos, posicionados em toda a costa litorânea do Brasil, guerreando intensamente, pra que esses espíritos malignos, que foram invocados, que receberam, é, 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 oferendas, oferendas, assim, absurdamente, é, é, eu diria até sobrenatural, porque o que foi oferecido pra essas entidades, pra que elas agissem, é, principalmente, em alguns pontos específicos, litoral de Santa Catarina, litoral de São Paulo, litoral do Rio de Janeiro e litoral da Bahia. Muitas oferendas, muitas oferendas pra que houvesse destruição em massa, mas a mão do Senhor está presente, guardando, protegendo, e eu creio que essa intensidade de destruição, ela já caiu por terra. O Senhor me mostrou também, amados, é, é, um espírito de morte, pairando com muita intensidade sobre a capital brasileira. Espíritos de morte, muitos demônios, que, é, é, serviram, durante muito tempo, a várias autoridades, e que, chegou o tempo, pessoas que se perpetuaram em muitos cargos e que, agora, chegou o tempo da prestação de contas. O Senhor me mostrou, amados, que 2024 será um ano de prestação, eita, elepia, súbia, será um ano de prestação de contas. Muitas pessoas que serviram entidades e que foram por elas servidas, terão, agora, que quitar as suas contas espirituais. E, lamentavelmente, muitas dessas pessoas, até o último instante, vão insistir que tudo o que elas fizeram foi correto, quando, na verdade, serviram o mal e, agora, chegou o tempo do pagamento dessas dívidas. O Senhor me mostrou uma espada, várias espadas, entidades demoníacas, espirituais, passando com a espada e, nós vamos ter, no meio político, nós vamos ter várias perdas em 2024. Várias perdas. Não são poucas, não. O Senhor me mostra que nós teremos diversas perdas no ano de 2024. Também, dentro da política, 2024 será um ano e o Senhor me mostrou, amados, numa visão muito poderosa, um poço sendo aberto, um poço extremamente fundo e um campo, né, muito grande, aonde muitas pessoas ali se encontravam e, de repente, esse poço do nada foi aberto e eu vi centenas de pessoas caindo neste poço, caindo neste poço. O Senhor diz assim pra mim que um ciclo está sendo encerrado muito em breve. Então, esse poço, ele simboliza um ciclo relacionado a questões políticas e a pessoas também, não vejam, nessa visão não é morte, mas é o encerramento de um ciclo, porque logo em seguida o poço se fechou, ele se fechou e o campo voltou ao estado normal, ao estado normal, né, muito interessante essa visão. O Senhor também, ele me deu algumas orientações, mas antes eu quero pedir pra você, deixe o seu like, faça o seu comentário, pedidos de oração, me segue aqui no canal, se você puder, em nome de Jesus e compartilhe esse vídeo, amado, pra que ele chegue na mão de muitas e muitas pessoas. o Senhor diz pra mim assim, diga pra os meus filhos, pra aqueles que verdadeiramente têm comigo uma aliança e creem no meu nome, isso é muito importante, amado, você precisa crer em Jesus Cristo, porque muitas vezes as pessoas até assistem o vídeo, o vídeo, mas não creem em Jesus e questionam porque que na vida delas as coisas não aconteceram. O Senhor diz pra ti assim, leve ou traga para 2024. Primeiro, você vai separar, separe uma caneta, é, Deus me deu essa visão, escolha uma caneta, escolha uma caneta e apresente essa caneta diante do Senhor e diga pra Jesus, Senhor, que esta caneta ela seja usada por mim para assinar muitos documentos, papéis que vão liberar bênção sobre a minha vida, porque Deus vai fazer isso na tua vida e essa caneta ela será um objeto profético na sua vida. Uma outra coisa que Deus mandou você preparar, você preparar, preparar, tá, você vai preparar um sapato, olha que interessante, o Senhor diz assim, diga pra os meus filhos e filhas que unjam um dos seus sapatos, sapato que você talvez mais goste de usar, se quiser ungir todos, unja todos, eu vou ungir todos, a partir do momento que Deus me mostrou que era pra ungir sapato, eu vou ungir todos, porque aonde eles colocarem os seus pés, eu estarei com eles e lhes darei autoridade para governarem, o que que significa isso? Aonde você entrar, onde você colocar os seus pés, Deus vai estar contigo ali abrindo caminhos, aplanando os caminhos, limpando os caminhos, te dando autoridade para você realmente ser mais do que vencedor, amém? Agora, a última, a última que Deus me mostrou e que, irmão, é é tremendo, é tremendo, eu estou, eu estou, não sei se você vai conseguir ver, mas eu estou arrepiado aqui, porque o Senhor disse pra mim assim, diga pra os meus filhos e filhas que carreguem a minha palavra, a minha palavra, eu não sei se você tem uma Bíblia, se você carrega ela no celular, eu não sei, eu tenho, eu tenho várias, mas tem uma que de repente você gosta mais, e o Senhor disse que 2024 será um ano em que ele vai falar intensamente com os seus filhos e filhas, através da palavra, o que você for fazer, a palavra vai te instruir, o que você for comprar, a palavra vai te instruir, a dúvida que você tiver, a palavra de Deus vai te instruir, são esses três objetos, essas três coisas que Deus mandou você fazer, nós fazemos, eu vou fazer, em nome de Jesus, porque eu não sou bobo, quando Deus mostra, eu me agarro mesmo, em nome de Jesus, e eu quero terminar ainda dizendo para ti o que o Espírito Santo está me mostrando agora aqui, tudo aquilo que você tem buscado, você que é um patriota, você que tem chorado pela nação brasileira, você que acredita na aliança entre esses dois países, Deus manda dizer para ti assim, no momento certo, logo no início do terceiro para o quarto mês deste ano, grande será a movimentação entre essas nações e os que creem e perseverando aguardaram com fé, saberão que eu sou Deus, o senhor me mostra, amados, ele fevereiro, março, abril, entre março, abril, um rebuliço muito grande e coisas tremendas vão acontecer, será um ano de grandes vitórias, será um ano onde o mal definitivamente vai ser envergonhado, derrotado e a presença de Deus, a glória de Deus, ela vai ser vista nos quatro cantos da terra, se prepara, amém? se prepara, irmão, Deus vai fazer coisas maravilhosas, vai ser o ano da grande transformação, da grande mudança, em nome de Jesus, Deus te abençoe, fique na paz, se puder, compartilhe aí o vídeo e seja muito abençoado, até mais, tchau.